E aí galera, beleza? Será que vai ficar legal? Bora o Young Beef 3 cilindros, hein? Turbo Intercooler Vamos ver como é que é o barulho dele original? Vamos lá! Se liga no vídeo aí galera Vamos começar aqui a retirar o silencioso E aí 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 Meu Deus, é muito titiquinho E aí 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 Obrigado.